Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, desculpa, pelo compor da tese. Aqui estamos, sexta-feira, basicamente, para comentar o que a gente viu de mais relevante essa semana. Não tivemos propriamente nada muito além de questões políticas e resultado com relação à questão política. E vamos começar antes com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer tipo de mercado financeiro. Os links das notícias aqui embaixo, na descrição do vídeo. E a gente tem aí o começo, justamente com esse bafafá todo que a gente teve na quinta-feira. Por questões políticas, eu poderia ficar aqui explicando a coisa toda, mas eu acho que eu fiz da melhor forma que eu vou conseguir fazer. No BEM, que está aqui embaixo, que eu publiquei ontem, falando ali do Canelada Day, do tipo, que diabos aconteceu no dia de hoje, no caso hoje, é ontem. Então, assim, ali eu aprofundo os pontos que eu acho que são relevantes disso que aconteceu, do desencontro todo ali com relação à política. E aí vai ter gente que vai falar que é a esquerda votando o comunismo, vai ter gente que vai falar que não tem nada a ver. E tanto faz, o ponto é que está lá a análise do que aconteceu. Eu continuo completamente tranquilo, como vocês podem ver. Estava, inclusive, falando com o Léo, que eu fico impressionado, assim, que nem o batimento cardíaco acelera zero. Eu acelero mais o batimento cardíaco na academia do que dias como o dia de ontem. De qualquer forma, com relação a ontem ainda, o link aqui embaixo, eu não gosto de indicar, vê outro vídeo, mas o link aqui embaixo daquele vídeo. O Mantega dizendo, meio a contragosto ali, que não vai ser ministro. Esse é o nível do quanto pegou mal o negócio. Eles tiveram que vir a público e fazer o Mantega falar que não vai ser ministro. Se vai, não vai, em outros 500, outra discussão. Volto a reforçar, não vejo, como falado no vídeo, capacidade de implementar uma coisa mais extrema, que seria muito prejudicial à economia. Para quem não sabe quem é o Mantega, o Mantega é um dos grandes responsáveis pelo desastre econômico que foi causado durante a época da Dilma. A gente passa, então, diretamente, dado que todo o resto foi consumido ali por resultado e basicamente o caos político do PT fazendo gracinha completamente de forma desnecessária, a gente passa para os podcasts onde a gente tem o primeiro já, com a Vera Magalhães dando uma aula ao começo todo. É engraçado que bastante gente falou dela durante a eleição e tal, como alguém partidário e blá blá. A galera que não gosta da opinião costuma jogar o outro no time adversário, então se dá a opinião contrária ao Bolsonaro era comunista, se dá a opinião contrária ao Lula fascista ou qualquer coisa do gênero, e aqui temos a Vera Magalhães fazendo uma crítica bem clara do porquê que a palhaçada toda que foi feita pelo PT, o ânimo inflamado do Lula, o comentário da Glaze e por aí vai, porque aquilo ali de fato é desnecessário e tem um gasto de boa vontade política animal e completamente gratuito para o governo eleito. Depois disso a gente tem o Holding On To Power do Unexplained, que é justamente explicando formas ali que a gente tem de estoque de energia bem legal, é interessante o jeito que eles falam da exploração da forma que a gente tem daqui para frente de como guardar energia lidando com energia intermitente, que se torna muito mais relevante. Tem uma ali, por exemplo, que é basicamente, que já está em atuação hoje em dia, que é basicamente eles cavaram uma montanha inteira, encheram de água e eles enchem de água toda vez que eles têm que estocar a energia de modo que quando eles precisam daquela energia de volta eles deixam a água correr e fazer o mesmo efeito de uma hidrelétrica quando não tem, quando precisa de mais geração, é bem interessante. How Russia Loots Grain from Ukraine, que é o Behind the Money falando sobre uma operação russa que está tentando limpar ali, aparentemente tentando limpar o nome de cargas e tomar ali o domínio operacional de fazendas na Ucrânia para justamente escoar a plantação sem qualquer tipo de pagamento devido aos donos da fazenda que saíram por causa do movimento de guerra e por aí vai, bem interessante. A gente tem o Moura Brasil falando das transições de Valdemar, Bolsonaro e Lula, falando um pouco mais da relação entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, Bolsonaro e o Lula, achei bem interessante, acho que engrandece o conhecimento dessa tríade. Por último, com relação ao podcast, a gente tem o Sunday Read, que é a leitura de domingo do The Daily, do New York Times, onde eles comentam ali, é um relato bem interessante, de uma hora, longo aí para quem quiser de verdade, comentando justamente a história de bebês que sumiram durante o fascismo na Espanha e hoje em dia essas pessoas ainda com dificuldade de falar sobre aquilo na Espanha e aí justamente uma história mais tocante ali de uma mulher que vai atrás da mãe e por aí vai, porque esse povo, essas crianças eram retiradas dos pais naturais e dadas a famílias católicas e por aí vai, de qualquer forma, super explicado ali, é bem interessante. E para fechar, com um pouco mais de leveza aqui, tem uma matéria que eu postei no Stories, posto aqui de volta e tem um vídeo lá que vale a pena ver, Philadelphia Chicken Man, é um cara na Philadelphia que postou flyer, postou aqueles negocinhos de colar em parede ou poste, sabe, com informação, com foto dele, convidando todo mundo aí para um pier abandonado, quem quiser assistir ele, ele comeu uma galinha daquelas que ficam, um frango daqueles que fica em TV de cachorro, girando, frango rotisseria talvez o nome, frango assado, mas um frango daqueles e esperava menos, virou uma febre e assim, uma galera foi ver, a galera aplaudindo ele, foi simplesmente insano. E a gente fecha com essa nota mais feliz, para todos vocês, um beijo enorme, precisando de mim, como sempre, estou no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá, falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá, tirando dúvida. Vale lembrar quem aprende a ver essa bolsa, para comer um detalhe e assim, a gente deve ter, a gente tem agora fechamento, os últimos resultados aí aparecendo, então até segunda-feira a gente tem todos os resultados entregues, de modo que semana que vem a gente deve ter mais espaço, que não se resuma pura e simplesmente a resultados, a análise e por aí vai, as análises vão continuar rodando, porque eu acabo acumulando, foram 20 resultados divulgados nessa semana, então eu acabo acumulando um pouquinho, mas a gente deve ter um retorno aí, a uma maior normalidade, enquanto eu vou justamente fazendo o máximo de análise possível, o mais rápido possível, a gente deve ter várias aí no final de semana, e daí a partir disso, a gente começa a ter uma normalização, onde a gente deve ter mais, mais de fato assuntos que não se resumam, política e resultado, valeu galera, beijão para todo mundo, valeu!